Eu já deixei você destruir esse lugar Chega de processo, chega de inversões Chega de inversões Ô dona Eva, vem pegar a Isa, ó Isa tá aqui, tá agoniada Fala com a vovó Isa, fala com a vovó Vem me pegar eu, vovó, vem me pegar eu Fala com a vovó, vem me pegar eu, vovó É, vovó Eu tô aqui agoniada, vovó Vem me pegar, vem, vovó, vem Pega, vovó, pega eu, vovó Isso, pega eu Pega eu também, pega eu, a sua filha Pega a sua filha, pega, vovó Leva o papai pra você Agora manda beijinho, já que a tua irmã mandou um monte de... Opa, vovó, quase tô caindo, vovó Papai nem me segura Opa, quase caí, vovó, quase É, é É, 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 quase é, quase é Ah, 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 ah Ah, ah